Balcony TV Naked Affairs são eles que estão hoje na Balcony TV Lisboa eles estão a preparar um álbum novo e nós vamos ficar com o primeiro avanço desse trabalho que vamos conhecer daqui a nada chama-se No More Música 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 E eu não quero você voltar no mais Oh, 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 oh Eu criei por você Eu ran for you E eu sang for you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Go, 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 go You never changed So I have to go Go, go, go Oh, oh, oh I cried for you I ran for you E eu não quero você voltar no mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh I cried for you Eu ran for you E eu sang for you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh And I cried for you For you For you For you For you And I don't want you back no more Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aplausos, sim senhor Eles merecem Com o onda, obrigado A Nica da Ferre Na Balcânia e TV Lisboa Que é um regresso, não é? Sim E, portanto, aconteceram tantas coisas Aos Nica da Ferre E ainda bem, não foi? Sim O primeiro EP saiu Teve uma boa aceitação E agora estamos a trabalhar No segundo trabalho Que ainda não tem nome Não tem nada E esta é a primeira música Que foi um convite que eu fiz A uma artista que é a Mimi Cat E a Mimi Cat aceitou E, portanto, esta é uma música É um featuring com ela Que ela, infelizmente, não pode estar aqui Mas eu fiz a parte dela Sim, e fizeste muito bem Entretanto, tem um videoclipe Acabado de estrear, não é? Sim Há que passar pelo Facebook Do Nica da Ferre Também para ver E há um concerto Quase aí, não é? Dia 11 de Março No Teatro do Bairro E espero que Conseguemos encher a casa E que toda a gente vá Para ouvir já algumas músicas novas E esta também A No More Provavelmente com a Mimi Cat Também, como surpresa Muito bem Muito obrigado por terem vindo Obrigado Fiquem de olho neles O Nica da Ferre Na Balcânia e TV Lisboa Obrigado